Música Neto Berola, boa jogada do Neto, chegou dividindo o Castanho, olha a sobra de bola para o Emerson, botou uma frente, o Lietzson está pela direita, o Adriano apareceu, saiu na cara do gol! Gol! Gol, Adriano, do Corinthians! Muito em forma, mais ou menos em forma, fora de forma, o cara tem uma canhota que todo mundo conhece. Preparou a bola para o Ramírez, tenta o cruzamento, a bola vem para o Alex, falhou, Adriano! Gol! Gol do Corinthians! Adriano! Gol! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri